J112, não será feito parada na estação Eletrocloro, estação fechada. 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 na escuta, prosseguirá a viagem obedecendo parada em todas as estações e por motivos de chuva, a velocidade será reduzida em 10 km por hora em todos os trechos. Onde carei vários pontos da linha para a equipação dos procedimentos. Boa viagem. Partida autorizada do trecho Rio Grande da Serra e Eletrocloros. Eletrocloros. Partida autorizada do trecho Rio Grande da Serra e Eletrocloros. Partida autorizada do trecho Rio Grande da Serra e Eletrocloros. J-12 na escuta. Pará mudança de via da 3 para a 2 e em seguida da 2 para a 1 para a procedida de viagem. Obedecer a velocidade máxima de 30 km por hora com muita cautela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 J-112, por motivos de chuva não estão circulando cagueiros nesse trecho. Tchau. J-112 dando entrada na estação eletrocloro na via 1 sentido para a Piacaba. Tempo de parada é de 30 segundos. Obede-se aos limites de parada e à sinalização. Tchau. 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 J-112, partida autorizada da estação eletrocloro, trecho liberado até Campo Grande. Tchau. 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 Tchau.